Didi Braguinha, olha essa. Sabe a icônica voz de Duke Nukem? Sim. Come get some. Come get some. O que acontece é que o Jorge Brussard, um dos criadores do Duke Nukem e dono da ID Software, ele era muito fã do jogo Full Throttle. Ah? E ele tinha o personagem Ben, que é o personagem principal do Full Throttle, dublado pelo Roy Conrad. Ele olhava e falava, essa é a voz que eu quero. Então a voz de Duke Nukem, feita pelo John St. John, é uma cópia de Ben de Full Throttle. Caraca. Olha só, diferente do Ben, parece que o Duke Nukem botou os lábios naquela parada lá, né? Eu sou o Beto Estrada. Eu sou Didi Braguinha. E esses são os cinco jogos que mais demoraram para serem feitos. Time is mine. Time is money, de Braguinha. Olha só, vamos começar a nossa lista com um jogo que ele foi um sucesso, ficou conhecido, aí ele saiu, mas ele não era o que era para ser e nem o que tinha sido. No nosso quinto lugar nessa lista aqui, temos o jogo Prey, de 2006, cara. Que é um jogo que ele tem uma história curiosa, porque ele é um jogo da 3D Realms, e a 3D Realms, ela tinha feito o Duke Nukem 3D, fez um puta sucesso, e o Bruce Sark, que é o Head, e também o designer da 3D Realms, ele ficou meio vidrado na ideia da continuação do Duke Nukem 3D, porque fez um sucesso, assim, muito estrondoso. Só que dentro do time dele, da 3D Realms, tinha uma galera ali dentro, trabalhando, que começou a desenvolver o Prey. E já no final dos anos 90, o Prey foi apresentado ao público com uma tecnologia de portal gun, cara. Caralho. É, e era uma parada que quando eles mostravam para a imprensa de games e tal, lá fora, todo mundo achava, caralho, isso é revolucionário, é super difícil de fazer e tal, não sei o quê. E o que aconteceu foi que ele demorou muito, a portal gun acabou não entrando, mas o Prey saiu em 2006, e no meio do caminho, a 3D Realms estava gastando tanto dinheiro no Duke Nukem. É, rapidinho, mas só para fazer um parênteses aqui, porque é muito importante o que tu falou, é a continuação do Duke Nukem 3D, ou seja, Duke Nukem 3D 2, porque o Duke Nukem, ele tinha outros jogos anteriormente, jogos mais plataformas. A gente vai falar do Duke Nukem daqui a pouco, obviamente. Tá. E aí a gente explica um pouquinho o contexto do Duke Nukem. Boa, boa. Mas fiquem com esse contexto do Duke Nukem. E o grande lance foi que o Bruce Sartre estava tão vidrado na ideia do Duke Nukem, e no Duke Nukem, ele estava dividindo a grana com a 2K, né? A 3D Realms e a 2K estavam pagando. E aí quando a 2K entrou, falou assim, cara, tem esse outro jogo, a 2K, porra, beleza, então vamos lançar esse jogo? Vamos. Mas eu não tenho time. Vamos chamar a Human Head, que é um outro estúdio, para ajudar a desenvolver, junto com a 3D Realms, e a 2K acaba sendo a publicadora? Vamos. E aí em 2006, sai Prey, jogaço, mó sucesso, super falado. Mas a Human Head, ela assume como desenvolvedora principal da parada? A 3D Realms continua na parada, ou ela sai? Não, a 3D Realms continua detendo o... O direito de Prey. É. Junto com a 2K, que vai entrar com a grana em distribuição, e a Human Head vai produzir. E a 3D Realms fica focada exclusivamente no Duke Nukem, dentro desse período. Ah, tá. Ou seja, mas tecnicamente, quem mete a força na parada, na produção, é a Human Head Studios, então. É um jogo da Human Head Studios, total, tá? E a Human Head, vamos lembrar, eles tinham um sucessinho, chamado Rune, que ninguém gostava além da gente, que a gente jogava isso no colégio. É. Pois é. Tanto que quando eles lançaram dois, a gente raiopou pra caralho. E ninguém se importou. Ninguém se importou. E aí, depois do sucesso do 1, tinha o personagem nativo-americano, tinha aquela história diferente dos alienígenas, abduzindo as pessoas e tal, e aí você jogava dentro da nave, uma coisa super original. A galera esperou, falou, pô, eu quero dois. E aí, a 2K, a 3D Realms, e a Human Head falaram, vamos fazer o dois. Tá suave, pô. Vambora. E, cara, o desenvolvimento começou. Aí, no meio do caminho, a 2K e a 3D Realms meio que implodiram sua parceria. E aí, a Bethesda falou, vou chegar junto. Eu vou chegar junto e vou pegar esse Prey 2. E, cara, quando a Bethesda entrou, a Bethesda meteu uma grana neles. Tem um trailer que saiu numa E3 do Prey 2. E a galera ficou hypadíssima com o Prey 2. E a história era muito louca, porque um militar que tinha sido abduzido por esses alienígenas acordava no planeta desses alienígenas. Ia ser um jogo meio cyberpunk, você vendo a cidade dos alienígenas. Você ia virar meio que um bounty hunter lá no planeta dos alienígenas. E o trailer é muito legal e tudo que foi mostrado foi muito legal. Só que começou uma confusão da Hillman Head com a Bethesda e isso deu mais tempo ali pro jogo ficar pronto. Eu me lembro de uma parada de que, se eu não me engano, em 2014, 2015, chegou a ser cancelado o projeto, né? Então, foi cancelado porque a Bethesda começou a meter o dedo. Aí a Hillman Head começou a, tipo assim, não, peraí, a gente tá fazendo o jogo. Aí a Bethesda queria umas coisas, a Hillman Head não queria. Enfim, briga, 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 briga. E aí, coisas contratuais. A Bethesda falou assim, não vamos lançar o jogo porque não está passando no nosso padrão de qualidade. Porra. E a Hillman Head falou, cara, a gente não sabe por que eles estão falando isso. E o trailer, tudo que tem do jogo é incrível, lindo. Enfim, uma briga contratual por baixo dos panos. Os direitos de Prey acabaram ficando com a Bethesda. E em 2017, do nada, a Bethesda anunciou um Prey que não tem nada a ver com aquele Prey que a gente conhecia. E eles deram o jogo na mão de um estúdio deles, que era a Arkane, que era um estúdio cheio de gente ali que veio de System Shock, Bioshock, desses Walking Simulators. E os caras fizeram um pitch de ideia completamente diferente. E saiu, cara, em 2017, um Prey que não é o Prey, mas é o Prey. Então, dá pra gente contar como quinto lugar aí com uma espera de 11 anos. Caraca, este jogaço da Arkane Studios que é o Prey. Olha aí. Mudança de um jogo ficou de um século pro outro pra ser lançado. Não, de uma década. Não, porra. Ele era um jogo da década de 1900 e só foi lançado em 2000. Não, ele começou a ser desenvolvido no final de uma vez. Isso é uma piada, Beto. É uma piada que é aqui de primeira que você pode falar pô, esse jogo tá em produção desde o milênio passado. Ah, em produção ele tá. Em produção, pois é, viu? Em quarto lugar, Beto. Qual é o quarto jogo que mais demorou pra ser desenvolvido aí? 11 anos também de espera de Dibraguinha. Um dos maiores clássicos do mundo dos videogames. É verdade. Um jogo que quando saiu eu me lembro foi um evento no Facebook. Quando saiu o Facebook ainda era o Facebook. Estamos falando de Diablo 3. Meus servos encontrarão a pedra onde quero que você esconda. Diablo 3, cara. Olha lá. Porra, eu lembro pouco de Diablo 3. Eu joguei o Diablo 2 muito mais do que eu joguei Diablo 1, curiosamente. E o Diablo 3 foi o que eu menos joguei de todos eles. O Diablo 2, ele saiu em 2001, né? Puta sucesso, galera, amor. Puta continuação de Diablo, jogasse e tal. E, cara, na real, assim, ele tem um bastidor de história muito complexo. Mas o motivo mesmo pelo qual ele demorou foi que o WoW tava dando muito dinheiro esse tempo todo, né, cara? Então, a Blizzard focou muitos esforços no WoW. E você para pra pensar, foi a época de ouro do WoW. O período entre o Diablo 2 e o Diablo 3 é onde o WoW reinou. Um pouquinho depois do Diablo 2 sai o WoW e, cara, até 2012 o WoW ainda era gigante ainda. É, não, o WoW, ele foi supremo durante muito tempo, cara. A época da Lan House, ela era uma loucura e o WoW era um dos garros-chefes de muita coisa ali. Não no começo da Lan House, mas do meio pro final da era das Lan House, o WoW era... Não, quando o WoW chegou, porque se você pensar no começo da Lan House, não tinha o WoW. O começo da Lan House, além do CS, né, do Warcraft 3, um dos jogos que bombava era o Diablo 2. É, o Diablo 2 do ano de 2000, né, por aí. E aí veio o Moo Online, o Moo Online, que era tipo a mega cópia de Diablo 2 e a galera jogava muito Moo Online. Era o Diablo 2 asiático, com aquela estética de JRPG. É, ele era uma cópia de Diablo 2, cara, era impressionante. Mas, pô, a gente tinha também o Ragnarok. Sim. Nessa época que bombava era muito foda o Ragnarok. Teve até um relançamento aí do Ragnarok Origin, relembrando aquela época lá. Mas em 2004, o WoW varreu tudo, né? É, o WoW foi muito forte, cara. É assim, o WoW é o grande problema, né, que ele demorou 11 anos pra ser feito. Mas ele sofreu muita interferência da comunidade, assim, porque quando eles lançaram o primeiro trailer do Diablo 3, ele era muito colorido. Aí a galera, não, não está sombrio como o Diablo 3. Como o Diablo tem que ser. Aí eles faziam diferente. Aí eles lançavam outro trailer, a galera reclamava. Então teve esse momento, também, da comunidade. Mas o grande motivo de levar 11 anos foi a dedicação total da Blizzard ao WoW. E isso bota também nessa conta, não pra gente colocar como o jogo que demorou, porque ele ainda não lançou. Mas a grande pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer pra Blizzard, né? Por que não existe um StarCraft 3? Porque o StarCraft 2 não vendeu tanto. É simples. Pois é, outro dia eu vi um camarada falando sobre o fracasso do StarCraft. O fracasso de vendas, curiosamente, porque o StarCraft 2 ele é um sucesso de crítica, né? Você associava o StarCraft 2 a esportes, né? Mas a real é que ele não deu o resultado esperado, né? Pois é, mano. Ficou. Bem, era a minha pergunta. Se eu fosse entrevistar o John Blizzard, eu falaria, John Blizzard, qual seria, por que não temos um StarCraft 3 aí já, porra, pra disputar esse mercado de esportes? É, hoje quem vai te responder essa pergunta é o Phil Spencer, né, Diogo? Mas... É, agora mudou. Agora mudou. Em terceiro lugar dessa nossa lista de jogos que mais demoraram pra ficar prontos, temos Mother. Mother 3, Diogo, ele é um clássico cult, acho que a gente pode chamar assim. Ele é baseado no jogo Mother, que é um jogo que saiu em 1989 no Japão. Só tinha no Japão. Tá. E aí, é, fez um puta sucesso. Que é um jogo super, é, tem uma história muito profunda e tal ali, muito sobre relacionamento do menino com a mãe e tal, coisa do criador dele. Olha, olha que história louca. Quando ele foi sair nos Estados Unidos, eles mudaram de nome, botaram de Mother pra Earthbound, só que o Mother 2 foi lançado nos Estados Unidos como Earthbound. Sacou? Peraí, calma aí. O Mother, ele é o Earthbound? O Mother 2 é o Earthbound. O primeiro Mother que saiu nos Estados Unidos, eles mudaram de nome e chamaram de Earthbound, mas é o Mother 2 e o Mother 1 nunca tinha saído. Então, eles lançaram direto o segundo jogo nos Estados Unidos e trocaram de nome pra nome Earthbound. Caraca, tá. Que confusão, né? Mas estamos falando do Mother 3. O que está nessa disputa agora, como o que mais demorou, foi o Mother 3 que seria o Earthbound 2, provavelmente. Exato, porque aí a gente está falando do Mother 2, ele saiu ali nos meados dos anos 90. E aí, quando o Mother 2 saiu, ele nos Estados Unidos saiu como Earthbound, foi um fracasso nos Estados Unidos, puta fracasso nos Estados Unidos e um puta sucesso no Japão, lá no Oriente. Só que no Japão, eles ficaram assim, cara, a gente precisa do 3, a gente precisa do 3, a gente precisa do 3. E ele foi crescendo esse hype e nos Estados Unidos, eles foram abraçando e olhando pra esse hype e falando assim, cara, que jogo é esse? Peraí. Aí descobriram o Earthbound, aí ele vira o sucesso cult. E o criador do jogo, ele ficava falando, cara, eu ainda não consigo fazer o jogo. E eles começaram a fazer em 3D, tipo Zelda, pegar a referência. Existe no YouTube, se você botar, existe lá Mother 3, é um protótipo dele em 3D, tipo Zelda e tal, mas não funcionou, não ficou bom. E aí, nos Estados Unidos, sai o Earthbound Beginnings, que é o Mother 1. Olha que louco! Não, não é o Earthbound Zero, achei que fosse o Earthbound Zero. Earthbound The Beginnings. The Beginnings? É. Ah, tá. Que é o Mother 1, que vem antes, então, do Earthbound. Que a história é antes do Earthbound. Mas olha que confusão que os americanos fizeram. Total, total. Cara, rapidinho, olha só, deixa eu te falar uma parada sobre Earthbound, cara, e o Mother em si. O Earthbound, ele é um grande RPG. Ele é um grande RPG. até hoje, até hoje. É, isso lá, até hoje. Tu pegar pra jogar um Earthbound, cara, eu acho que vale a pena você começar, inclusive, pela versão do Game Boy Advance, se eu não me engano, que eu acho que ela é bem maneira e tem, posso estar errado, mas eu acho que ela tem no Nintendo Switch, naquele Nintendo Switch Online. Cara, é muito interessante, porque é um RPG que parece uma parada cotidiana. O moleque guarda de noite, vai ver uma parada e é tipo vida normal, só colher pé pra Piggy. O moleque mora na casa, vai sair de casa, sabe? Tu fala, cara, que porra é essa? É muito legal, cara, é um jogo muito legal. É assim, quem joga ama, né? E aí, com o Game Boy Advance, em 2006 só, o Mother 3 sai no Japão e foi um puta sucesso, cara, vendeu pra caralho, assim, teve uma campanha absurda. Um dos vídeos de divulgação foi uma atriz famosona lá no Japão, chorando, porque saiu o Mother 3. E aí, isso impactou todo mundo, foi assim, caralho, pode, caralho, pode crer e tal. Era um vídeo, foi feito pra parada, mas meio que o japonês se sentiu representado por aquilo ali. O Mother é muito cultural no Japão. E aí, em 2006, finalmente, sai o Mother e hoje, eu acho que aqui no ocidente já tá disponível, quem quiser jogar, pode jogar os três modos. Enfim, tem todo um detalhe aí, mas é um jogo que demorou 12 anos pra sair, cara. Então, eu acho que o Mother 3, ele está disponível, disponível na Nintendo Switch Online do Japão, eu não sei se tá global. Ou ele tá pra ver, ou ele já veio, mas no Japão, não sei se vai pro mundo todo, mas, cara, são jogos que a gente precisa, todo mundo precisa jogar. Pelo menos passar a mão por ali. Eu assim, eu não consigo jogar um Mother hoje, porque pra mim, tá datado já. Eu acho que se tu pegar, com calma, eu te conhecendo, acho que tu ia se empolgar e ir embora. Não sei, mas fica aí o terceiro lugar da nossa lista. Segundo lugar, Betão, estamos aqui já na iminência do Finalmente. Come get some. Eita, agora é Duke Nukem. É, Duke Nukem 3D de hoje. Cara, é uma das histórias mais complexas do mundo dos videogames. O Duke Nukem, ele era de uma empresa chamada Apodis Software. Sim. que lançou Duke Nukem 1 e Duke Nukem 2, que era um side-scrolling. E aí, o 2 sai, faz um puta sucesso, foi um puta sucesso do Duke Nukem 2, lá nos Estados Unidos e tal. E aí, começa a vir aquela onda de Wolfenstein 3D e tal, jogos da Eid e tal, não sei o quê. E o Bruce Sarr, que é o dono da Apodis Software, ele fica vidrado nessa porra de 3D e fala, cara, vou mudar o nome da minha empresa, vai se chamar 3D Realms. E aí, ele muda a Apodis Software para 3D Realms. E, cara, acontece um efeito muito interessante que ele começa a contratar gente muito nova para trabalhar no Duke Nukem e são pessoas que depois viriam a ser grandes nomes da indústria dos games, assim, mas que trabalharam junto ali. E tinha uma coisa do Duke Nukem, não tinha ainda a prática do Quality Assurance dentro dos videogames, que são os testers. Ah, tá. O que eles faziam? Eles acabavam o horário de trabalho e ficavam no estúdio jogando o Duke Nukem. Então, eles foram com isso melhorando muito. Refinando a parada. Refinando o Duke Nukem e colocando coisas que se transformaram em grandes pilares, assim, interações que não faziam sentido, coisas que a gente não vê no videogame. Você chega numa mesa de sinuca e você empurra a bolinha. Isso acontecia. Porra, é. Você apertava, ligava e desligava a luz. Esses pequenos detalhes de interação. O próprio multiplayer do jogo, né? O multiplayer foram importantes pra caralho. E os filmes dos anos 80 fizeram essa galera ficar encubada desenvolvendo. E aí, a grande sacada, né? O Bruce Sarr, ele adorava o Full Throttle e o Ben. E ele falou, puta, a voz tem que ser isso aí. Porra. Aí eles chamaram o John St. John, que é o dublador. Cara, o cara desenvolveu uma voz icônica. E o Duke Nukem, quando saiu, ele vendeu muitos, muitos milhões. Ele foi um sucesso, assim, estrondoso na indústria, de número mesmo, de volume. Tiveram já na época as críticas relacionadas ao sexismo, mas o jogo era tão novo, assim, era tão diferente que a galera passou. E era outra época, né? Até o humor do jogo, você tinha um humor muito novo, porque ele fazia piada com tudo, com todo mundo. É. Ele era muito baseado nos brucutus de ação do década de 80, né? Barra 90. Então, ele tinha aquelas frases clássicas do Duke Nukem. Come get some. Sim. Fish of cake. Ele botava essas frases em momentos muito únicos, assim. Era muito divertido. Eu acho que teve um elemento também que foi muito importante do Duke Nukem perdurar, né? E se valer como clássico, que logo eles desenvolveram uma forma de você poder criar suas próprias fases dentro do Duke Nukem. Cara, eu lembro, a gente, um amigo que era o Palinha, ele ficou vidrado em fazer fase. O próprio Feijão, cara, Feijão fazia fase pra caralho. E fase multiplayer, cara. Era muito legal isso, cara. É, então. E ele foi muito grande. Aí, beleza, cara. O sucesso estrondoso. A 2K chegou junto e falou, aí, 3D Realms, vamos fazer a continuação. E ele falou, pô, vamos fazer uma continuação, vai ser absurda. E aí, Joe, começa uma jornada muito louca. Porque, assim, cara, envolve, tipo, desde a engine não era suficiente, era uma engine proprietária, não tava muito boa. Aí os caras descobriram Unreal e falaram, vamos trocar pra Unreal. E aí trocaram pra Unreal. E trocar pra Unreal muda tudo. Ainda mais naquela época, né? E aí atrasou mais o desenvolvimento. E o Bruce Sarr, parece que o cara nunca tava satisfeito. E aí o cara começou a investir do bolso pra falar assim, meu irmão, vai ser do jeito que eu quero, que é um jeito muito incrível. O Randy Pitford, que depois trabalhou em Half-Life e fundou a Gearbox aí do Borderlands e tal, ele trabalhava, ele saiu, e o Bruce Sarr naquela loucura e nada vinha. Aí começaram a vir um milhão de versões de Duke Nukem pra outros consoles, que eram outros jogos, que não eram cópia do Duke Nukem 3D, são outras histórias. Tem alguns até bons. O Deep Station 2 é bom. Isso é um fenômeno que acontece com o Doom também, né? Sim. Você tem uma porrada de cópia genética, o Heretic, cópia de Doom, né? Não, não, mas o Duke Nukem foram Duke Nukem. Você tem um monte de Duke Nukem. Ah, tá, tá. Entendeu? Porque ele ficou alimentando os videogames. Ah, pega uma galerinha, faz esse Duke Nukem em meio que plataforma. Aí saiu um Duke Nukem que acho que é Manhattan, que é a cópia do 2, que é bom, é um bom jogo e tal. Caralho, que interessante. Mas a galera queria a continuação do Duke Nukem 3D. Curiosidade sobre a End, né? Que eles trocaram pra próximo jogo. Eles usavam no primeiro jogo, no Duke Nukem 3D, uma End chamada Build Engine. Sim. Essa End, ela não trabalhava 3D. Ela só trabalhava 2D e meio. Então, eles emulavam um 3D justamente pra que o jogador tivesse uma ilusão, a sensação de que ele tava num cenário 3D. Sim. E isso era muito perceptível no momento em que você conseguia mexer, criar fase e o caralho, porque, cara, você viu os personagens, às vezes você liberava de lado e era... É, fininho, né? Era muito engraçado assim, cara. E aí, por isso que quando mudou pra Unreal foi um problema. Mas, cara, quando eles tiveram um protótipo, a Unreal já tava meio ultrapassada. E aí o Bruce Sarr falou, cara, não tá bom o suficiente. Cara, essa punheta rolou gigante ao ponto, Diogo, de que o jogo não saiu, a 2K ficou puta, abandonou o projeto. O Randy Pitchford, que começou lá trabalhando na 3D Realm e no Duke Nukem, saiu, trabalhou no Half-Life, fundou a Gearbox, caraca, lançou Borderlands. Ele falou, vou pegar de volta o projeto e eu acho que eu consigo levar o projeto em frente. E ele é um cara muito duvidoso, assim, né? De negócios, tem várias histórias assim. E aí a Gearbox pegou o projeto, levou em frente e 15 anos depois, Duke Nukem Forever saiu e foi um fracasso, porque a expectativa era enorme e existe debate que a própria Gearbox não meteu o dinheiro que deveria, não deu o tempo que deveria, mas o Randy Pitchford tentou salvar aquela obra que meio que introduziu ele na indústria, né? Então é um ciclo, mas é do que Nukem, né? Do que Nukem. Diz a lenda que o Randy Pitchford quer fazer um filme, mas como eu acho que o Borderlands vai ser um fracasso, ninguém vai acreditar mais nele. Cara, eu quero muito que dê certo o Borderlands. Em primeiro lugar, Alberto Estrada, qual o jogo que mais demorou para ficar pronto? Cara, é muito louco esse jogo estar nessa lista, porque é o Metroid Dread de Gibraninha. O Metroid... Saiu há pouco tempo agora? É. Caralho, o Metroid Dread é o primeiro? Metroid Dread é o primeiro. Sabe por que ele está em primeiro lugar? Porque depois do Metroid Fusion de 2002, o Metroid Dread é descoberto pela imprensa e meio que oficializado pela Nintendo e nesse período saíram um monte de Metroids. O Metroid nunca parou de ser lançado, né? Exato. Tipo, sempre tem o Metroid da porra toda. Mas é porque o Metroid Fusion foi tão sucesso que a galera ficou meio vidrada nessa coisa da continuação do Fusion. O Fusion era em 2D, não era? É, 2D ali. 2D. Porque o Dread também... O Dread é plataforma assim, mas ele faz um 3D e tal, mas ele mantém aquela coisa... Aquela estrutura de... Side-scrolling, né? Sim, sim. E é muito louco porque o criador, quando perguntavam pra ele, ele falava assim, não, eu estou fazendo, mas não existe tecnologia suficiente pra fazer o que eu quero fazer. E aí, um cara da IGN em 2006, 2004, falou, não, o projeto está vivo. E ele foi se alimentando nos fóruns e o tempo todo alguém voltava pra Nintendo e falava, mas e o... que eles chamavam de Metroid 5, né? Na época. Tá. E a continuação do Fusion, que é o Metroid 5. Aí, o cara que criou o Fusion, ele vinha a público e ele falava, cara, eu vou lançar um outro Metroid agora, mas esse que vocês estão esperando, ele ainda está sendo feito. É porque não existe tecnologia suficiente. São 21 anos, mais ou menos, né? Foram 16 anos. Mas, pelo que eu vi, ele tinha sido concebido, o conceito, a partir do início do ano 2000, não? Então, não, o Fusion saiu em 2002 e aí 2005 começa toda a história do Dread. Só que assim, Diogo, saiu um monte de Metroid e as pessoas, cara, cadê o outro? Aí saiu num fórum que seria Dread. Aí a galera, pô, agora tem um nome. Tipo assim, em 2009. E aí o cara, é, galera, mas está meio longe ainda. Não desistam desse projeto, mas ele está longe de acontecer. E foi saindo Metroid, mas todo mundo focando no Dread. Cadê o Dread? Cadê o Dread? E aí ele saiu. 2021, né? Saiu. A galera, puta, super elogiou. É um jogaço. Mas você sabe que o criador falou, saiu o Dread, mas a ideia original ainda não tem tecnologia para acontecer. Então ainda tem alguma coisa para entregar. E aí alimentou de novo e as pessoas estão esperando um novo Metroid dele. Caraca. De volta ao planejamento.